Essa cena você já está acostumado a ver, mas só quem recebe essa picadinha contra a Covid-19 pela primeira vez pode descrever a emoção. Muito tempo esperando esse momento certo de tomar essa vacina. Hoje a gente comemorar? Comemoração. Muito gratificante, muito feliz de poder estar vacinando, ser imunizada e que chegue para todos. Até agora, 480 mil pessoas já tomaram a primeira dose da vacina. 213 mil receberam o reforço, mas muita gente que foi imunizada na capital nem mora aqui, vem do interior. O que dificulta o cruzamento de dados, por exemplo, para saber o reflexo da vacinação. Goiânia tem vacinado um grande público do interior e consequentemente precisamos de mais doses para poder dar uma celeridade no nosso processo de vacinação aqui na capital. E também precisamos fazer essa análise de como a vacina está tendo efeito nas internações e nos óbitos aqui no município de residentes da nossa capital. Mas apesar da dificuldade em cruzar os dados, a Secretaria de Saúde de Goiânia fez um levantamento que apontou os efeitos positivos da vacinação. A imunização entre idosos com mais de 80 anos de idade começou na segunda semana de fevereiro. Até no final de maio, houve redução de 19% no número de mortes por Covid-19 e queda de 9% nas internações. No final de março, foi a vez das pessoas com mais de 70 anos receberem a vacina. Os óbitos nesse público caíram 7,6%. Já as internações tiveram queda de 21%. Todas as vacinas aplicadas até o momento no Brasil têm intervalo de três meses entre a primeira e segunda dose. E mesmo depois de receber o reforço, é preciso um prazo de no mínimo 15 dias para que o imunizante tenha a proteção desejada, que em nenhum caso chega a 100%. Enquanto as internações e óbitos caíram entre idosos com mais de 70 anos de idade, infelizmente, aqueles com mais de 60 anos caminharam na contramão disso. É que o número de casos de Covid-19 aumentou nesse público que já faz parte dos imunizados. O número de mortes por Covid-19 para pessoas entre 60 e 69 anos de idade aumentou 21%. As internações também cresceram quase 9%. O número de 60 anos foi imunizado a final de abril, então nós temos um prazo para que ele tenha uma resposta imunológica efetiva. O público de 70 e 80 já tem a vacinação completa, então o efeito da vacina já é visível com redução de internação e óbito. E como a vacina demora a ter um efeito, principalmente a vacina da Pfizer e da AstraZeneca, que é a segunda dose com 12 semanas, a efetividade da vacina com níveis acima de 90% só é possível com segunda dose. Hoje, em Goiânia, estão sendo imunizadas contra o coronavírus quem tem mais de 52 anos de vida, além dos grupos prioritários. As vacinas continuam chegando de forma esporádica e por isso os cuidados precisam continuar sendo os mesmos. Há álcool, distanciamento e máscara. Nós estamos com uma cobertura de primeira dose em torno de 28%, então nós temos ainda um longo caminho a seguir. Por isso que as medidas para Goiânia, nesse momento, precisam ser as mesmas do início da pandemia, ou seja, distanciamento social, uso de máscara, para que a gente possa, com o mais rápido possível, ampliar as coberturas vacinais e adotar estratégias que estão sendo feitas em outros países. E quando a sua vez de receber a dose da esperança chegar, já sabe. E todo mundo vem a vacinar. O importante é vacinar.